Alô galerinha do canal, belezinha? Mais um vídeo aí no canal Teo Vinho Máquina. Aí galera, tá chegando mais um equipamento aí, uma planinha de mesa diretamente de São Paulo para Paraíba, logador de cachimbo ali dentro. Vamos ver agora, vamos descarregar daqui do caminhão. Vamos lá galera. Olha pessoal, planinha de mesa, acabou de chegar diretamente de São Paulo para o logador de cachimbo ali dentro. Paraíba, vamos descarregar ela aí. Vou subir aqui galera. Olha pessoal, tá ventando um pouco aqui, muito. Vamos lá. Tem que ir por ele, não é por ele não. Tem que saber, é eu. Olha aí pessoal, bichona aqui robusta. Fazer esse serviço aí de barramento, de torre, das planinha aqui para Itapeciano Fabricar. Olha o sinal vão aí, ó. Se você é novo no canal aí, obrigado por se inscrever no nosso canal. Se você gostou aí do vídeo aí, deixa seu like. Se você não é inscrito ainda, clica aí no botão inscrever-se, ativa o sininho aí. Breve estaremos trabalhando com essa máquina aí, fazendo esse serviço de barramento. Máquina aí robusta, top de linha, hein? Olha o painel dela aí, ó. Algo nunca visto. Logador de cachimbo ali dentro. A máquina ali vai tirar ela aqui Vamos ver como é que é funcionar o procedimento Aqui galera A máquina ali vai tirar ela A máquina ali vai tirar ela É luta galera, é luta A máquina ali vai tirar ela A máquina ali vai tirar ela Deixa o seu like Tá ventando bastante hoje A máquina ali vai tirar ela A máquina ali vai tirar ela A máquina ali vai tirar ela É galerinha A máquina ali vai tirar ela 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 A CIDADE NO BRASIL É grande, hein? A CIDADE NO BRASIL 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 E é isso aí galera O vídeo vai ficar por aqui mesmo Passando esse bichete pra mim fazer Posso perder não Valeu Obrigado por assistir até aqui Se você não é inscrito se inscreva no canal Deixe seu like Breve farei o vídeo da máquina aí Ela lá dentro do gaipão E assim que ela estiver funcionando a gente vai mostrar os vídeos pra você ir trabalhando com ela Valeu Um abraço, Deus abençoe Seja bem vindo ao canal Del Rio no Mar Valeu